Ó, seguinte, você que me acompanha aqui há tempos já, já viu carro de todos os anos, todos os valores, todos os tipos, mas o que eu tenho aqui nunca, nunca foi mostrado nessa página. Um carro ano 2008 que ainda te possibilita sentir o cheiro de carro novo, é inacreditável, é surpreendente, é impactante, eu nunca tinha visto aqui nessa página, um Ford Fusion 2008, meus amigos, com apenas 30.184 km rodados, é surpreendente, olha, eu estou impactado, estou espantado com tanta qualidade em um carro ano 2008. Para os caçadores de relíquia, você que procura algo diferente, algo nunca visto, está aqui o carro, vem comigo. E através das lentes da minha câmera, vou tentar mostrar para vocês um pouquinho desse espetáculo de carro. Ele é um Ford Fusion 2008, quatro pneus novos, pintura original, carro completo, sensor de saneamento traseiro, as rodas, as quatro rodas não possuíam risco, o controle automático de abertura de porta também totalmente conservado, o forro de porta, os botões, o carpete, os plásticos embaixo do tapete, a soleira inteira, nova, conservada, todos os detalhes, os bancos incrivelmente conservados, teto solar, deixa eu entrar aqui e mostrar o grande diferencial dele. Apenas 30.184 km rodados, manopla conservada, o volante novo, estado de novo, as setas zeradas, incrivelmente conservada, olha o manual, 30.000 km rodados, última revisão feita com 22.400 km, a chave reserva, acho que nunca foi usada, tapete, os plásticos embaixo do tapete, o carro é um absurdo, se pudesse descrever, certamente a palavra seria um absurdo, de tão novo, de tão conservado, tudo que tem nele funciona, tudo que tem está em estado de novo. Dá uma olhadinha aqui no porta-mala, abre na chave, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha os forros, tudo muito conservado, tudo no lugar, tudo zeradinho, o esterpe nunca foi usado, novo, as faixinhas de novo, o carro é um show, o carro é um espetáculo, eu tento às vezes trazer o mais próximo, a realidade mais próxima que o veículo é, e quando eu digo, pode ter certeza que o veículo é muito diferenciado mesmo, e você vai ver muito poucos como este rodando pelo nosso Brasil afora. E olha, eu precisava andar com esse carro, para sentir o quanto ele é firme, e digo para vocês, se eu tivesse aqui comigo um caroneiro, certamente eu iria escutar o coração dele batendo, porque o carro é muito quieto, é muito macio, é muito silencioso, é muito conservado. Espero que tenham gostado, e se gostaram, curta, comenta, compartilha e manda para a galera aí, tá bom? Até a próxima!